Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Renumb Games falando E hoje eu vou trazer uma dica pra vocês, como passar vídeo do PS4 pro pendrive E vamos lá, sem enrolação, o que que vocês vão fazer? Vocês vão ver em configurações É... cadê? Armazenamento Armazenamento do sistema Galeria de capturas Todos O que que vocês vão fazer agora? Tem todos aqui Vocês podem passar um por um Ou pode passar de uma vez O que que vocês vão fazer? Vocês vão apertar options aqui no controle E vai copiar para o dispositivo de armazenamento USB Aí vocês podem selecionar se vocês querem um, se vocês querem dois Ou se vocês querem os três Todos aqui no caso O que que eu vou fazer? Eu vou passar só dois, porque aquele Lido Stix eu já fiz Ó Aí botar copiar, é simples Outra coisa também galera É... Depende também do pendrive Tem pendrive que foi o que aconteceu comigo Tem pendrive que não funciona Como é que você vai saber que funciona Ou se é o problema no computador? O que que vocês vão fazer? Você... Eu vou falar a marca aqui dos pendrives que pegam Que é Sony e Kingston Esses são os melhores Infelizmente o meu não é Mas eu não sei como é que ele pegou Mas funcionou O meu é o Multilaser O que que acontece? Pra vocês saberem que o vídeo não deu erro Aí, viu? Foi? Não aparece nada Quando você bota o pendrive O PS4 também não avisa E quando você tira ele também não avisa Vamos lá Aí o que que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui pro menu E vão... Eu não sei se tem que baixar Eu acho que eu baixei Eu não lembro Vocês vão em reprodutor de mídia Se não tiver Com certeza tem pra baixar aí no PS4 de vocês Vocês vão aqui em reprodutor de mídia Aí vai abrir Aí vocês vão abrir na pasta do pendrive Vamos lá, vamos lá E galera Não esquece de se inscrever no canal Comentar Se vocês tem algumas dúvidas Deixa o like aí Estão quase chegando a 100 inscritos Ó Aí tá aí Esse vendor01 Que é o nome do pendrive Aí eu vou abrir a pasta dele Aí o próprio PS4 Ele cria uma pasta pra você Aí tá aqui as pastas dos jogos Vamos lá É que foi do Paladins Que eu passei Tá vendo? Tem dois aqui Se o vídeo abrir É porque o problema não é no pendrive É porque deu certo Se o vídeo não abrir É porque o problema é no pendrive Entendeu? E se o vídeo não abrir no... No... No média do... Do notebook Do seu computador O problema É... Pode ser talvez no computador Mas vamos lá Ó Funcionou Viu? Agora vamos ver o outro Funcionou Então galera Agora a gente vai lá pro computador Pra eu mostrar pra vocês Que tá abrindo normalmente E não tem... Não tem mistério Ó Vou aqui tirar o pendrive Eu não sei se você consegue ver É... Provavelmente não consegue ver Mas eu vou tirar aqui Eu já volto e vamos pular pro computador Pra eu mostrar pra vocês Voltamos aí galera Já estamos aqui no notebook Deixa eu botar aqui Abrir a pasta Aí tá vendo ali ó PS4 Vídeo Aí tá aqui ó Paladis Foi o vídeo onde a gente passou Aí eu vou abrir ó Fala galera Pegou Como vocês estão vendo Ó Vamos abrir o outro Aquilo daí foi um teste Por isso que tá repetitivo Bom galera Espero que vocês tenham gostado Clique no like aí Se inscreva Compartilha aí pros amigos Tamo quase chegando a ser inscrito E... É... O negócio é o seguinte Abriu o vídeo no reprodutor do PS4? Tá funcionando Não abriu? Compre o pendrive diferente É o jeito Espero que vocês tenham gostado Tenha ajudado vocês Valeu